Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o PagSeguro. Teve um lucro extraordinário, mais de 50% em 2019. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o PagSeguro deu uma nota para o valor, vamos a ela então. Lucro do PagSeguro avança 50,2% em 2019. A credenciadora de cartões informou lucro líquido de 1,367 bilhão no ano passado. A credenciadora de cartões PagSeguro, controlada pelo grupo UOL, teve lucro líquido de 1,367 bilhão em 2019, crescimento anual de 50,2%. Considerando o resultado no gap, o lucro foi de 1,470 bilhão em 2019, com avanço de 37,7% em comparação ao ano anterior. No quarto trimestre de 2019, por sua vez, o PagSeguro teve lucro líquido de 391,9 milhões, avanço de 29,4% em relação ao mesmo período de 2018. O resultado no gap foi de 411,6 milhões, crescimento de 27,3% no período. O PagSeguro alcançou 5,3 milhões de clientes ativos em dezembro, frente a 4,1 milhões um ano antes. A empresa considera clientes ativos quem fez ao menos uma transação nos últimos 12 meses. O PagBank registrou 2,7 milhões de clientes ativos, que usaram ao menos um serviço também no período de 12 meses. Os clientes das maquininhas transacionaram 34,271 bilhões no quarto trimestre de 2019, e 114,820 bilhões em todo o ano passado. Avanço de 39% em relação ao quarto trimestre de 2018 e de 50,8% em comparação a todo o ano de 2018. As receitas totais somaram 5,707 bilhões em 2019. Avanço anual de 31,7%. A margem líquida da companhia foi de 24% em 2009 e 21 em 2018. A gente observa que o PagSeguro, com o lançamento do cartão de crédito e os seus cartões da conta, deram um impulso muito grande. Um porque a conta do PagSeguro agora tem investimento 100% do CDI, né? Você tem aí o cartão champanhe, que é o cartão da conta, onde você pode fazer movimentação. A conta você pode ter transferências grátis. Você tem aí saque nos caixas 24 horas, também no saque pague. Você pode fazer recarga no cartão pré-pago, aqueles amarelos, o azul. Você pode também depositar dinheiro na conta, transferir dinheiro para a sua conta do PagSeguro, que é a PagBank. Você pode fazer recarga de celular, comprar gift cards. Você pode pagar IPVA, multas de carro em atraso, também pelo aplicativo do PagBank. O PagBank se transformou uma conta digital quase que completa, né? Dentro de alguns dias aí, com o cartão para todo mundo, aí vai ser uma conta digital realmente brigando forte aos grandes bancos digitais. Vocês sabem muito bem que o PagBank tem esse cartão aqui, que é o cartão de crédito, que ele está convidando, nesse momento, alguns clientes a experimentar esse cartão, né? Já estamos aí com mais de oito meses com esse cartão já, utilizando ele. Muito bom, por sinal, porque ele é sem anuidade, um cartão Visa Internacional. E quando você abre a conta do PagBank em menos de três minutos, você recebe esse cartão. Você solicita ele de graça, sem pagar nenhuma anuidade. É um cartão de crédito, modalidade pré-pago. Não consulta o ESPC também, e você terá ele de graça, tá? E caso você queira pedir cartões pré-pagos, dar de presente, também você pode usar esse cartão aqui, que é o cartão de crédito pré-pago. Esse tem que fazer recarga. Esse você usa o dinheiro da conta já mesmo. E esse preto é o cartão de crédito, né? Que não tem anuidade também. Na verdade, nenhum cartão do PagSeguro, do PagBank, tem anuidade. Com exceção do cartão amarelo, que você tem que comprar ele, porque é um cartão pré-pago. O champanhe que eu mostrei, o preto, é de graça, sem anuidade nenhuma. Não precisa pagar nada pra receber eles também, tá? Tá aí pra vocês a nota do PagBank, do PagSeguro, para o valor, né? E aí vocês estão vendo o grande resultado, os milhões que eles têm aí, os milhões em transações e os bilhões em resultado gerado pelas maquininhas, pelos cartões, pela conta do PagBank, pelos produtos do PagSeguro, tá certo? Mais uma vez, vocês bem informados aqui no canal sobre esta empresa, o PagSeguro, o PagBank, o Grupo O, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Maurícios Vogel, um grande abraço, meu amigo. Abração pra você aí, viu? Renato César Silva, um grande abraço. Danilo Barbosa, um grande abraço pra vocês também, meu amigo. Ricardo Vascos de Carvalho, Brasília, um grande abraço, meu irmão. Um abraço aí pro André Sirius, membro do canal Brasília em peso aqui no canal, hein? Black Card Luxo, um abraço. Estamos aguardando o Ricardo pro nosso grupo do WhatsApp, hein? Black Card Luxo de volta, hein? Só ele se transformar em Black Card e voltar pro grupo, não é verdade? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus.